É a sua tarefa, mas por que eu sei que é assim? Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta, a gente se envolve E pede a minha noite, toda a cor de Eu sei que você gosta, que também tá em costas E assim você me deixa louca E faz assim, não me diga, só não se faz mais Sem mim, não faz a pena, eu vou A vista, eu tenho a intenção de ser você Só pra mim, só pra mim Hoje você não escapa, hoje eu tenho uma história É hoje eu quero te pegar de novo Hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho um dinheiro Hoje eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje eu tenho uma história É hoje eu quero te pegar De novo, hoje eu tenho uma casa Hoje eu tenho um dinheiro Hoje eu quero te pegar gostoso Hoje eu tenho uma história É hoje, é hoje, é hoje É hoje É hoje É hoje E vocês vão conhecer nossa alegria, eu tô com estima Eu tenho uma proposta, a gente se engorda Me pede a minha dor, assim, eu tenho que jogar Hoje eu sei que você gosta, então vem carigosa Mas se você me deixa, eu tenho que jogar Assim o conceito, força, força e ser mais Sempre ir, só para a arte, vem me embora E eu tô aqui, eu tô na índice, tudo cheio E eu tô aqui, eu tô na índice, hoje você não está Hoje eu sei que você gosta, hoje eu tô querendo te pegar De novo, hoje ninguém vai brigar Hoje eu sei que você gosta, hoje eu tô querendo te pegar Oh, soube, hoje você não está, hoje eu tô querendo te pegar De novo, hoje ninguém vai brigar Hoje eu sei que você gosta, hoje eu tô querendo te pegar Hoje eu sei que você gosta, hoje eu tô querendo te pegar Hoje eu tô querendo te pegar De novo, hoje eu tô querendo te pegar De novo, hoje eu tô querendo te pegar Obrigado.